Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Quais os riscos da hipnose? Bom, antes de saber sobre quais riscos e se eles existem, a primeira pergunta que eu te faço é, você sabe o que é hipnose? O que é hipnose para você? Se você não sabe o que é hipnose ainda, clique no card que eu deixo aqui em cima, onde eu explico as principais e mais atuais definições de hipnose. Aí você volta aqui, ok? Quais os riscos da hipnose? A hipnose em si não tem um risco. Ela é um estado naturalista, como eu disse aqui em vários vídeos há anos nesse canal, não é mesmo? E como diz o Fábio Puentes, a hipnose não é perigosa, mas o hipnotizador pode ser. Um grande abraço para o grande Fábio Puentes. É claro que a hipnose em si não oferece riscos. Agora, você deve procurar um profissional que tenha bons conhecimentos, que tenha uma boa indicação, que seja um profissional ético. Não que você vai fazer uma coisa que você não queira fazer. Esse acredito que é um mito já superado. Ninguém faz o que não quer fazer sob hipnose, ok? Você não conta os segredos, você não fica inconsciente, você não apaga. Não existe isso de ficar preso no transe. É biologicamente, neuroquimicamente impossível disso acontecer. Mas se for um hipnoterapeuta muito desqualificado, vamos dizer assim, o máximo que pode acontecer é ele não ter a habilidade de te ajudar a ressignificar, a tratar, a fechar as pastas. Porque encontrar a dor, encontrar a ferida é simples. Basicamente, qualquer terapeuta sabe fazer. E muitas linhas de hipnoterapia são especialistas nisso. Enfim, enfia o dedo na ferida, né? E aí sangra quando põe o dedo na ferida e não sabe arrumar aquilo, organizar aquilo. Por isso que eu defendo uma hipnose mais elegante, mais ética, onde você encontra a causa do problema, ou a estrutura de crenças que envolvem o problema, mas de uma maneira mais gentil, mais tranquila. Então é como um médico cirurgião. Tem um médico que é mais bruto, que ele acaba machucando muito o paciente, não é? Ele resolve, mas se machuca muito. Tem outros que são mais gentis ou que usam uma tecnologia melhor em dolor e que são mais eficientes. Então é isso que você tem que pensar antes de procurar um profissional de hipnose. Qual o profissional que vai ser mais ético? Não é necessariamente o que hipnotiza melhor. Tem muitas pessoas que hipnotizam muito bem, mas não são terapeutas na essência, ok? Então criar uma conexão, com qual pessoa eu crio uma conexão, eu tenho uma empatia, eu confio, porque a base de uma terapia com hipnose da certa é a confiança, é a empatia, é o rapport. Isso é uma coisa que ou acontece ou não acontece, é uma coisa inconsciente, é um processo, como a própria definição de rapport diz, é um estado inconsciente de resposta. É uma percepção não verbal, é uma percepção sensorial do outro. E levam três segundos para eu ter uma percepção, se eu simpatizo ou não simpatizo por alguém. Isso, inclusive, eu aprendi através de um livro chamado Como Convencer Alguém em 90 Segundos, do Nicholas Butman, ok? Três segundos para eu ter uma empatia ou não por alguém. Claro que se pode ressignificar isso, mas é algo natural do ser humano, ok? Então, a hipnose em si não tem riscos, porque ninguém vai ficar preso nesse estado, é só um transe, e você entra em transe várias vezes ao longo da vida, vendo um filme, quando você fica muito nervoso, quando você perde a razão, quando você é extremamente impulsivo, é uma hipnose também, ok? A hipnose não tem riscos, mas a pessoa que faz a hipnose, talvez não seja uma pessoa tão ética, e ela pode, talvez, ser até ética, mas não ter grandes habilidades terapêuticas. Então, se você for procurar um atendimento com hipnose, procure alguém que não só saiba hipnotizar, mas que tenha domínio terapêutico, que tenha know-how, experiência, que seja bem recomendado, e que sim, vai fazer um bom trabalho, seguro, na hipnoterapia com você, ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo, deixe seus comentários, te vejo na próxima aula. Um grande abraço! Legenda Adriana Zanotto